Oi, meus amores, bom dia! Quer dizer, boa tarde, né? Já é quase três horas da tarde, gente. É que eu acordei às dez da manhã, dormi direto, graças a Deus, gente. Tô aqui na minha oficina ainda, né? Quer dizer, de novo, né? E vim trazer notícias da dona Rúbia e do Tonho pra vocês. Gente, espero que vocês não comecem a achar que eu sou repetitiva, mas, graças a Deus, ela tá morando aqui na minha cidade, então eu tenho notícias fresquinhas pra dar pra vocês, tá bom? É, tô vendo eles aí direto, gente. Então, eu tenho vontade de contar pra vocês como é que tá a situação lá, tá? Gente, e tem mais uma coisa que eu vou falar pra vocês. Quando eu encontrá-la, né, eu faço questão, vou fazer questão de dar um kit pra ela, tá? Esse aqui está quase pronto, viu, gente? É o kit coador mineiro, tá? Aqui depois ele é tratado, essa madeira, pintada. Aí vai o coador de pano, aqui vão duas canequinhas de ágata e o bule. É um show pra quem trabalha, quem mora em sítio. É maravilhoso. Gente, ó, eu estou rodada pra ela, presenteá-la, né? Porque ela tá morando num sítio e tal, mas tem pessoas que moram em apartamento e tem, que é pra decoração do apartamento, né? É muito bom, é maravilhoso. Só que eu estou quase já terminando minha oficina, né? E tem dois aqui que estão prontos. Então, eu vou presenteá-la o dia que eu encontrar, né? Que eu não vou ficar correndo atrás dela, não, gente. Aí também já é demais, né? Mas eu vim falar pra vocês, gente, que eu tô imensamente feliz, né? Pela Dona Rúbia, pelo Tórnio. Ontem eu falei pra vocês, se eu fosse na feira, talvez eu encontrasse eles, né? Mas eu não fui na feira nada. Fui visitar minha irmã, que eu queria visitar ela. Nasceu o meu sobrinho, né? E eu fui quase sobrinho-neto, gente. Porque minha irmã tem a idade do meu filho, viu? E uma belezinha ele linda, chama Henrico. Um príncipe mesmo, eu amei ele. Então, gente, só que daí eu passei lá pelo centro mesmo, né? Eu vi, gente... Gente, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Eu vi o carro, né, de mudança, né? Com as mudanças da Dona Rúbia, tá? Que tava saindo. Vindo lá da outra casa dela. Só que eu não fico falando endereço, gente, porque... Eu não posso fazer isso, que não é... Eu não tenho autoridade nenhuma. Aliás, eu não conversei com a Dona Rúbia ainda. Eu não cheguei próximo dela, nem nada. Nem do Thor, nem nada. Só que eu vou falar pra vocês que eu tô muito feliz, gente. Porque não tem como, né? De quem tava vendo a Dona Rúbia, assim... Uma decadência que ela já tava ficando. Não decadência de grana, gente. Gente, emocional. Porque o emocional também destrói qualquer pessoa. E leva a pessoa ao fracasso total. Não estou falando de dinheiro, gente. Eu não sei se ela tem dinheiro, se ela deixa de ter. Não interessa pra mim. Tô falando do que eu assistia. Aliás, eu nem assistia. Eu não tinha vontade. Porque era uma coisa que ela não sabia nem ela mais o que tava fazendo, gente. E agora, gente, eu tô vendo que o Thor tá livre pra andar, ir e voltar. E ele é muito bem acolhido aqui na nossa cidade. Graças a Deus, gente. Ele é livre. Por isso que ele tá feliz. Ninguém fica apontando o dedo, não, gente. Aqui não tem esses negócios de apontar o dedo pra ninguém. Todo mundo aqui é igual. E o luxo que ela tá tendo hoje, Dona Rúbia, gente. Eu vou deixar um pedacinho, que eu acho que vocês já viram. Do vídeo, quando eu terminar, eu vou deixar um pedacinho do jeito que ela está trajada, tá? Ela não precisa mais, gente, ficar toda com o cabelo. Claro que ela é mulher e é vaidosa, né? Eu já vou ser sincera que eu não sou vaidosa, não. Mas, lógico, né? A gente podendo dar uma ajeitadinha. Só que faz muito tempo que eu não faço nada. Eu mesmo corto meu cabelo, eu me sinto bem assim. Mas eu via lá que ela procurava, sabe? De todas as maneiras, ficar mais bonita que ela pudesse pra poder se apresentar. E não adiantava, porque a feiura não tava dela, no rosto dela, no cabelo, não. Estava dentro do coração, né? Aquela agonia de viver num lugar que eu não tava mais feliz, né, gente? Onde era muito gente apontando os dedos, né? Pessoas terem da plataforma mesmo. Eu não vou falar que eu apontei, porque seria mentira minha, gente. Porque, pra mim, eu nem acompanhava a dona Rubi, muito, né? Muito pouco, gente, que a gente não conseguia. Aquela dancinha lá na sala e tal. E agora não, gente. Poxa, tão bacana eu, pelo menos que sou aqui no interior, né? Eu dou muito valor pra isso. Pra pessoa ser livre. Não é dizer que a gente seja relaxada, mas pode ser livre, gente. Como ela tá agora no sítio dela lá, eu vi o jeito que a minha irmã fica também no sítio, né? E aí eu fico aqui dentro da minha casa também, quando eu tenho serviço pra fazer, de lavar coisas assim. Ah, põe uma bota de borracha no pé aí. Tô nem aí, gente. Já é coisas do interior. Então, a gente fica bem mais à vontade do que em outras cidades que as pessoas ficam se cobrando que você esteja muito bem vestida, muito bem, cabelo muito bem tratado, né? Lógico, tem uma hora que você precisa de uma festa, algum lugar, você vai querer se cuidar. Isso é coisa da mulher. Mas se não der também aqui, ninguém vai ficar te apontando e falando, nossa, olha como é que ela tá vestida. Gente, nada disso vai acontecer nunca. Isso, dá licença um pouquinho. Gente, então, eu tava falando pra vocês, né? Aí eu fui atender o telefone que tocou aqui, e é uma amiga muito amada minha, é Maria Laica o nome dela. A Maria Laica, ela não tem canal, gente, mas ela é muito amada, né? Por todas as pessoas que tem canal, porque ela é muito, sim, ela é muito dedicada com a gente, ela é muito carinhosa, ela é prestativa, ela nem tem palavras. Pra agradecer essa amiga, Maria Laica, tá? Eu acho que ela mora, gente, hoje ela morando em Campo Grande, parece que é isso, eu não tenho certeza. Ela já me falou várias vezes, mas a cabeça se esquece. Então, gente, acabou que eu atendi o telefone, na hora que eu falei pra vocês dar licença, que eu fui atender o telefone, e ela tava falando pra mim, nossa, eu nunca tinha mais assistido vídeos da Dona Rúbia, tinha perdido a vontade. E agora eu estou assistindo novamente, gente, olha pra vocês verem. A Dona Rúbia agora tá, como voltou a ser a Dona Rúbia, né? Então, gente, agora essa é a Maria Laica, até. Beijo, amiga, amiga maravilhosa, viu? A gente tem, todos nós que temos o canal aqui, é amigo da Maria Laica, quer dizer, ela é nossa amiga, querido, né? Deixa eu continuar a falar da Dona Rúbia, gente. Então, falando sobre os vestimentos, roupas, né? Joias, essas coisas, é bacana, gente. Lógico, pra quem é vaidosa. Eu sei que ela é uma mulher vaidosa, mas chega uma hora que a gente também tem que ser a gente mesmo. E agora, eu tô com essa blusinha aqui, gente, essa blusinha aqui, acho que tem uns 100, da idade da... Eu nem sei, gente, acho que tenho mais de 20 anos que eu tenho essa blusinha aqui. E eu gosto, tô à vontade, tô dentro da minha casa, gente. Então, eu não tenho que ficar, nossa, toda produzida, né? Pra falar com vocês, eu me sinto à vontade, falando com vocês assim, do jeito que eu estou. Tô aqui na minha oficina, nessas laguncinhas minhas, né? Que é a minha vida, é isso, não adianta querer montar. Eu posso até montar um estúdio aqui pra mim, mas eu não sou jornalista, não sou nada, então deixa assim mesmo. E aí, gente, a dona Ruben, né? Ela tá lá, tem uma parte que ela tá varrendo o quintal dela. Aí ela tá com um lenço, né? No cabelo, torre de bermudão, de bota, ela também de bota. Ela foi comprar meias, né? Porque pra usar com uma bota de borracha, né? Que precisa mesmo. Então, fica até suado, né? E aqui no interior, a gente usa mesmo botas, bota de borracha, até galocha, que chama, não sei. Pra poder fazer serviços, né? Rurais, até mesmo pra lavar o quintal, pra evitar a friagem, essas coisas. Lá no caso dela, é porque ela tá mexendo com mato, essas coisas, né? Tá capindo. Então, gente, aí eu vi, nossa, eu vi a hora que o Antônio tava, correu pra pôr o ticket, que eles ficam assim, nossa, gente, aqui tem esse ticket pra pôr. É de... Eu também acho errado, gente, eu não vou mentir pra vocês, não. É muita cobrança, assim, que tem aqui na cidade, tem muitos radars. E você não pode parar um minuto, que você já tem que pagar. E colocar esse ticketzinho aí, que eu esqueci até o nome, Zona Azul, sei lá o quê, que é pra pagar no lugar que você parou, porque o seu carro estacionou, né? Eu, quando eu vou pra cidade, eu já nem paro em lugar nenhum. Vou direto dentro do estacionamento, né? E tem muitos aqui também. Mas o Antônio precisou parar, porque... Parece que ele foi pegar alguma coisa, não sei. Ah, pegar os pintinhos ali, acho. E também, espero que logo ele aprenda a não só deixar mais o carro assim, parado, pra ter que ficar pagando, não, porque eu acho isso o cúmulo. Eu acho que isso é uma fábrica de multas. Então, nossa, é demais, né? Tu ficar pagando toda hora um ticket, se parar assim, pagar moedas, né? Que você põe na magda e cai. Papelzinho pra você poder ficar estacionado e tal, em alguns lugares. Quer dizer, quase todos os lugares, né? Mas tirando isso aí, que a gente já tá até acostumado, né? A gente põe mais o estacionamento mesmo. Com os carros, quem mora aqui na cidade, né? Pra evitar a multa. Isso também não é caro. Mas te chamar lá na rua, né? Então, aí eu vi quando o Antônio tava correndo, trazendo o ticketzinho pra ela. Depois eu fui vendo o vídeo dela, porque eu não fico parando, gente. Eu passo direto, eu não sou... Eu não tenho cara de pau de se a gente ficar... Dona Rúbia, não, não vou fazer isso não. Ou se acontecer da gente se cruzar de frente, né? Aí sim, diferente. Eu até falava, oi, Dona Rúbia. Sou sua fã, né? Companhe seu canal. Aí, sim, diferente. Mas eu vi quando o Antônio tava atravessando. Ó, ó. Tava lá na Avenida do Antônio Malta, tá? Onde ele tava atravessando. Ele pegou o ticketzinho lá na máquina e correu. Entregou pra Dona Rúbia. E a gente tava no farol, gente, parado. E eu falei, bem, é o tônio da Dona Rúbia. E ele, bem, será? Eu falei, claro que é, lógico que é. E, gente, fiquei tão feliz, né? Cada dia mais surpresas, né? Agora só falta um dia que eu for na casa dela, gente. Não é pra nada, né? Claro, quero conhecê-la, gente. Lógico. Conhecer ela, conhecer o marido dela. Quero levar essa lembrancinha pra ela. Né, gente? E agora vim falar pra vocês, né? Das roupas, né? Que ela tá usando. Que aqui é muito normal. Lógico que se ela for pra cidade, ela não vai vestida com aquela roupa, né? Vai vestir um jeans. Que é o que a gente usa aqui. É uma calça jeans, um tênis. Ninguém é de saltão, gente. Aqui não tem necessidade disso. Porque também uma que... Não tem cabimento. A cidade é muito pequena pra você ficar com salto. Luiz 15 pra lá e pra cá, né? Então, de tênis, você se sente mais à vontade. Eu já uso mais rasteirinha, né, gente? Vou mostrar pra vocês, tá? Minha rasteirinha. Velha, nossa, mas é a que eu gosto. Isso é pra tudo. Só se eu for numa festa, assim. Daí ele... É, não, né? Porque eu nunca vou mesmo, mas eu tenho sapato de salto lá. Tenho sapato de melhora. Mas é que eu vou no shopping. Vou em todos os lugares, assim, aqui nessa cidade. Não tem necessidade de ficar se mostrando pra ninguém. E é o que tá acontecendo com ela. Ela tá livre, gente. Livre. De dedos apontados em cima dela. Isso é muito bom, gente. Eu tô tão feliz por ela e pelo marido, né? Pelo Tonho. Que Deus abençoe cada dia deles. Cada momento que eles acordarem naquele sítio. Que seja de mais bênção, 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 bênção. Muitas bênçãos mesmo. Vindo do meu coração isso pra ela. E as bênçãos são do Espírito Santo, com certeza, né? Que eu não tenho esse poder de abençoar ninguém. Mas eu desejo pra eles, a bênção. E falar pra vocês que eu já vi, então. Pelo menos já vi a mudança, né? Só não parei, porque eu não sou louca, né, gente? Seria muito atrevimento da minha parte. Eu tô na Rúbia. Eu não faria isso jamais. Nem se fosse o Silvio Santos. Eu não faria isso, gente. Não é do meu jeito. Eu sou... Tem que ter a hora certa, né? Não ficar abordando a pessoa na rua pra poder ficar fazendo... Tá me incomodando a pessoa que tá fazendo compras, né? Jamais. E ela tava com o carro cheio de pintinho, que depois eu vi quando eu fui ver o vídeo, tá, gente? Então, é isso. E depois eu vi também lá na chácara dela, né? Que tava bem, assim, bem à vontade. Do jeito que tem que ser. O jeito que a gente usa aqui nas chácaras. Que é bota, né? De borracha. Calça mais larga. Calça jeans. É... Alguns coisas. Eu peguei até chapéu por causa do sol, né? Ninguém gosta quando o sol aí põe chapéu. Outros já põem... Amarra o benço mesmo. Então, ela está vestida tipicamente aqui, como nós andamos aqui na cidade. Então, quando vocês verem nesse vídeo que ela tá marrendo lá o sítio, ela e o Tonio, aquelas roupas lá é normal de quem usa, quem mora aqui em Jacarei usar. As pessoas que moram no sítio, tá, gente? E se ela vir com aquela roupa também pra cidade, ninguém vai falar, nossa, não, não vai ter esse espanto. Porque aqui é área rural e área urbana. É totalmente junto. Aqui nós não temos graça desse tipo de preconceito. Ai, eu preciso me trocar todinha, porque eu vou no centro. Não precisa, gente. Ninguém fica apontando o dedo pras pessoas. As pessoas passam por você, te cumprimentam e vai e segue a vida. E graças a Deus ela tá pra cá, junto aqui, né, nessa vida de paz. Eu tô tão feliz por ela, gente. Porque é tão bom, né, a gente ver que a pessoa está feliz e saber realmente que é tudo verdade, que aqui não tem mentira, ali não tem mentira nenhuma. Porque eu sei, conheço cada passo das ruas que ela passa, eu sei onde é, eu sei tudo, gente. Só que eu não tenho direito de ficar falando endereços e nunca vou fazer isso, né, gente? Porque eu não preciso. Só falei que o Tony tava atravessando a avenida do Torno Lúcio Malta, né, que é a avenida até do Mercadão aqui de Jacareí, que eu tenho certeza que ela vai lá ainda pra mostrar, porque nós temos... Esse Mercadão é muito antigo, né? Pra mim, como eu disse, já não tem graça, mas pra ela ela vai adorar. Tem coisas muito, assim, interessantes lá dentro do mercado. Coisas mais... Ah, só ela vai mostrar pra vocês. E, gente, é isso. Então, me fala de novo, desarruba, eu falar que graças a Deus é tudo verdade, aquela alegria dela é plena, é tudo verdade mesmo, gente. Até o frio que tem aqui, né, porque aqui é feio, gente. Hoje que saiu um solzinho, mas já tá adumbradinho, já. Ela não estranhou, gente, olha pra ver. Ela pôs blusa, pôs as calçadinhas dela, comprou meia, pôs a bota de borracha dela e tá tocando a vida. E é isso que interessa, né? Pra todo mundo. Gente, eu vou deixar aqui o pedacinho dela varrendo o sítio dela lá. E essas são as vestes, sim, que nós usamos aqui, no interior de São Paulo, tá? Pra limpar nossas chácaras. Quem tem chácara, né? Eu não tenho. Mas eu sei que quando eu vou na casa da minha irmã, ela tá desse jeito. Limpar as chácaras de bota, sabe? Muito à vontade. Isso é muito bacana. E às vezes ela precisa pegar a minha irmã, uma ração, ela vai de bota mesmo, sabe? Não vai atabar nenhum problema nenhum, porque ninguém fica ali, nossa, olha como ela tá vestida, olha. Não, gente. Aqui, graças a Deus, são tudo de boa. Então, eu vou deixar um beijo pra vocês. Vou deixar um pedacinho, tá? Do sítio lá, onde eles estão limpando, de jeito que eles estão vestidos, né? Que é o jeito que a gente usa aqui mesmo, nas chácaras. Não tem nada de anormal. Ela já se encorpou, encorpou aqui na cidade nossa. Graças a Deus. Tá se sentindo muito à vontade. Tô aí também. Sejam mais uma vez, eu falo, muito bem-vindos. Espero que fiquem por muitos e muitos anos aqui em Jacareí, morando aqui, né? Porque é muito bom mesmo. E vou mostrar, deixar aqui agora o pedacinho, tá? Do vídeo pra vocês. Então, gente, por enquanto é isso. Até mais tarde. Talvez eu traga outras notícias da Marrovia. Não sei, gente. Agora, na Marrovia, tá sendo a bola do momento. E graças a Deus, olha que bola boa, viu, gente? Ela tá um... Uma luz. Graças a Deus. Ela encontrou a paz. Tá bom? Beijo, gente. Vou deixar aí um pedacinho pra vocês verem. E vai lá em cima, pra poder respirar. Lá em cima. Ah, mas você... Porra aí, eu não vou ficar aqui embaixo, por só? Vamos jogar pra cá primeiro. Foi? Só tira da ponta, porque ele vai lá, mas não vai pra lá. Vai lá, lá. Ele vai tirar só da ponta, aqui pra cá. Aonde que cai, pra cá. senão aqui é mais difícil cheirar. Ih! Então, ela bate a bala ali, mas não dá pra brincar, não. Tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá fazer. Ah, é, amor. Alô, meu amor. Tchau, 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 tchau.